Oi, gente! Vem conhecer comigo o fio opaque da Fischer, um fio super macio. Ele tem um toque semi-aveludado, perfeito pra todos os artesanatos, crochê, tricô, macramê. Ele tem uma elasticidade na medida certa pra você fazer suas peças. Então, ele é muito bacana por conta dessa composição e por esse toque. Ele é muito legal pra você fazer suas peças de moda praia e também vestuário em geral pra ser usado aí o ano inteiro. A Fischer trouxe esse lançamento pra gente em dois tamanhos, novelinhos de 100 gramas com 162 metros. E o cone de 250 gramas e 405 metros. O legal também desse fio, gente, é que ele é muito elegante, porque ele não tem brilho. Então, ele deixa o caimento muito mais sofisticado. As cores estão belíssimas, eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero te mostrar aqui as sugestões de agulhas 2,5 a 4 no crochê e também no tricô. 100% poliamida e uma tex de 455. As cores estão lindas, como eu disse pra vocês, ó, cores super atuais. Eu tenho algumas que eu não trouxe aqui, estão disponíveis lá no site. Cores pra você usar aí o ano inteiro. Tem cores bem vivas, olha, como essa aqui pra você usar agora na época mais quente, primavera, verão. Então, é um produto que vale muito a pena você experimentar, fazer as suas peças. Decoração também fica muito legal, acessórios. Já está disponível no Bazar Horizonte, já passa lá pra garantir o seu. E faça aí peças incríveis com fio opaque da Fischer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí